Trabalhar no ambiente virtual, trocar o escritório físico por um cantinho da casa ou ainda carregar a empresa na palma da mão. 20 anos como funcionário público, acostumado a bater o ponto certinho, o Juliano comprou o desafio de largar tudo e apostar na plataforma criada por ele há 5 anos. Hoje, ele é responsável por fazer uma ponte entre mais de 100 mil usuários. São anos de entendimento onde você nasce e cresce, faz faculdade e vê que só existe aquela realidade, você estudar, fazer concurso, enfim. E durante esse período, acho que as coisas se mudaram bastante, se mutaram. E outras realidades foram criadas. A gente tem que amadurecer a mente, acho que a partir da sociedade mesmo, que elas cobram também muito pelo fato de elas não entenderem e muitas vezes não compreenderem essa nova realidade de trabalho. Porém, a disciplina acontece de si, de você se organizar, de você estar à disposição com o seu cliente, de você ver a realidade dele e construir uma realidade a partir da necessidade que ele tem para estar dentro daquele universo digital. São os novos mercados, os negócios próprios, cada vez mais saindo dos papéis para ganhar fôlego no universo em constante movimento, a internet. Nos últimos anos, o país deu um salto no número de negócios que alimentam canais entre quem anuncia e quem precisa para ontem do que procura. Bater perna por aí, olhar, pesquisar, pechinchar, as relações de mercado continuam. Só que em uma outra plataforma, a digital, graças a uma nova forma de trabalho, ganhar dinheiro sem sair de casa. Trabalhar em casa, assim, até parece fácil, mas não é da moleza que esses novos empreendedores estão atrás. As responsabilidades são muitas vezes ainda maiores do que se estivessem trabalhando em grandes empresas. E o motivo pode estar aqui. Do outro lado da sala virtual, quem empreende acumula também funções. São os riscos de quem se lança na internet. Certamente as barreiras fiscais, administrativas que o governo impõe, claramente são para inibir essa questão da conexão direta das pessoas para fazerem negócios. É uma realidade que eu acredito que não tem volta, que a gente vê cada vez mais se expandindo. Uma coisa que eu acho que vai mudar bastante na internet é, o mais importante que eu vejo lá, são a questão dos conteúdos. Você vê hoje conteúdos já agrupados, onde você tem como mensurar esse valor e até fazer troca entre valores. Uma das coisas também que eu observo é que não é só mais o valor financeiro que é base sobre as negociações do mundo digital. Já é possível se fazer trocas de conteúdos, pessoa a pessoa. O campo virtual ainda é uma tela em branco, assim como as oportunidades. E embora evolua com uma rapidez ainda maior, alguns direitos ainda dão passos curtos. Segundo a UAB, é preciso avançar para que haja uma legislação mais específica, que possa garantir não só a proteção do cliente, mas também de quem começa a chamar a internet de escritório. Não existe uma lei específica para isso ainda. Então, por isso, podemos falar que é preciso alterar algumas coisas, alguns pontos na legislação, porque no direito, todas as áreas, é necessário, de acordo com a evolução da sociedade, haver também uma alteração na lei. Isso não resta dúvidas. Então, hoje, as pessoas que trabalham em casa não têm uma lei que regulamenta. Então, é possível que seja criado, que seja estudado o mecanismo de se regulamentar isso, sem que se prejudique o empregado a favor do empregador. Em tempos onde os negócios perdem as fronteiras e chegam cada vez mais longe, a dica é não ter medo e apostar que a sua ideia pode mesmo mudar aos poucos o mundo. A empresa digital, ela está na rua, ela está onde nasce a necessidade do cliente. Então, a partir de um problema, o objetivo da gente é isso, observar um problema de uma relação e trazer uma solução para aquilo.